Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Banana Eats, galera, que é um jogo que a banana tem que comer a gente, a gente tem que correr dela e fazer alguns puzzles pra reduzir o tempo, é bem parecido com o Beer, né galera? Então, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal pra quem não for inscrito. E falando, galera, olha que linda essa skin aqui de tubarão, mas é de Roblox, infelizmente, mas ela tá bem bonita, galera, comenta aí qual é a skin que você mais gosta de todas essas. Uou, galera, olha quem que é a banana, sou eu, e o povo é bem doido, tá? Nossa, por que que eu tô dançando? O povo é bem louco, nossa, o menino tá parado, gente. Não. Mas beleza, eu vou pegar as outras pessoas, que eu já estou vendo que estão fazendo missão, e é isso que eu gosto, meu povo, é isso que eu gosto, moça. Nossa, eu achei que eu peguei ela duas vezes, falei misericórdia, que é isso? Socorro! Oi, 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 oi. Eita, mas já morreu, amigo, acabou de começar a partida, o senhor já morreu. Vou olhar nos armaritos, pra ver se não tem ninguém. Ô, amiguinho, ô, amiguinho, faz isso não, amiguinho, faz isso não. Vamos ver. Nossa, ele deu no pé mesmo, hein? He he, boy. Que bom que a banana que é minha amiga, ela, tipo, não tá sendo minha amiga, né? Literalmente. Ó, olha mais um aqui que eu acho. Opa! O menininho me deu um olé. Caraca, amigres. Ó, achei você aqui, ó. Ele tá entrando lá do outro lado. Vamos ver se não tem mais ninguém aqui? Porque aqui os carinha gostam de ficar. Os carinha, nossa, adoram ficar escondido. Então, ó, se estiver escondido, já sabe. Sabe que a titia aqui é maldosa. Vamos ver se eu acho mais alguém. Dando bobeira. Mais uma aqui. Corre! Por que que eles gostam de ir pra lá? Eu não entendo isso. Não sei. Olha, ele foi pra lá. Vai dar de cara comigo, vai. Vai dar de cara comigo? Não, vai não, vai não. Porque ele não agiu de forma consciente. Ui. Aê, galera. Ai, quem vai morrer! Problema não. Tem problema não que a titia tá chegando aqui, meus amores. Titia, vocês não reconhecem quando a titia vira uma banana, galera. Vocês não reconhecem o poder da maldade. E a minha banana amiga, vocês podem ver que ela, tipo, mano, ela não tá agindo. Pronto. Não fala mais nada. Fui reclamar e ela agiu. Parabéns aí. Meu Deus, a gente só tem dois minutos. Vamos. Eita. É, agora aumentou um pouquinho. Aqui, ó. Ai, que susto, moço. Ó, você tem que ir pra lá. Eu tô aqui. A gente não pode ficar junto. Aqui, ó. O que eu estiver procurando, você também tem que procurar. Ó, a pessoa, ela fez missão lá. Então, eu vou olhar assim, ó. Que às vezes fica mais fácil pra olhar. Vamos ver aqui. Aqui eu não vi ainda, né? Vamos ver se eu acho aqui. Tá, eles têm um minuto e dez. Vamos tentar achar essa pessoa e essa galera aí. Não vamos deixar escapar, não. Tudo bem que eu tô super preocupada, né? Pegando altas moedas no jogo. Bem preocupada. Super. É verdade. Super banana ativado. Caraca, eu... Por que... Não sei por que eu sinto que tem alguém aqui, ó. Por essas redondezas. Redondezas. Uhul! Corre! Aqui, ó, menininho. Mais um aqui, ó. Vamos. Último, último. Vai, banana amiga. Ajuda. Ajuda que ele tava aqui pelas redondezas. Ele não pode ter se escondido tão rápido assim, né? É claro. Nossa, galera. Não é que ele se escondeu... Ah, ele tá ali, ó. Eu vi ele. Ele vai dar de cara comigo, será? Aê! Ganhamos! Uhul! Uou, galera. Estou aqui no server pro player. Vamos ver como é que tá esse pessoal. E temos cinco sobreviventes. Eu sou uma delas. Vamos ver se a gente tá bem mesmo como pro player. Ou tá uma vergonha mesmo. Ninguém consegue nada. Opa! Já gostei dessa parte que eu achei. 642, 642, 642. E essa menina, pelo menos lá no quadro, gente, ela tava no topo. Socorro. Mas vamos lá. 643, né? 642, 642, 642, 642. Tentar gravar assim, galera. Eu sou péssima de memória. 642, 642, 642, 642, 642, 642, 642, 642. Beleza. E a banana tá bem longe. Isso é... É muito bom. É um sinal forte de que talvez eu consiga sobreviver. 642, né, galera, que eu falei. Eu acho que é aqui que coloca o código. Vamos ver. Normalmente tem umas partidas que ficam aqui. 642. Uou! Mais um aí. Caraca, logo, logo. Já não vai ter tempo pra nada. Porque a gente reduziu bastante o tempo. Ô, meu Deus. Calma que tá ficando meio amarelo. Moço, vai pra lá. Não vai ficar junto comigo no armário, não. Sai fora, porque essas pessoas, galera... Dependendo da pessoa, atrapalha, viu? Não! Galera, o server pro player realmente é pro player. A gente já fez tudo. Não tem mais nada pra fazer. O esquema é tipo ficar parado. De boinhas. Porque, ó, cinco atividades foram feitas. A gente só tem um minuto e doze para sobreviver. Então eu vou ficar aqui parada, enrolando. De boas. Vou ficar aqui, ó. Mais já? Eita! Corre, povo, corre! Corre, meu povo. Aê, galera. Estamos aqui, ó. Tia Má já escapou. E eu, com certeza, vou dar no pé. E olha quem é a banana, galera. Eu estou, assim... Cara, eu tô com muita sorte. Eu tô sendo banana direto. Como assim? Então, galera, é o meu momento. Vamos fazer a festa aqui. Vou até fechar meu WhatsApp agora. Sem perturbações, galera. Agora é hora de brilhar. Hora de brilhar. Hora de brilhar. E eu sou muito inteligente, Aquelas. Eu sou muito inteligente. Não. Brincadeira, galera. Eu vou colocando as armadilhas nos buraquinhos, tá vendo? Esse server, os caras, é bastante esperto. Ó, Tia Má. Ah, Tia Má. Ah, Tia Má. Vou colocar aqui também, ó. Que é um ótimo lugar pra colocar. E, ó. Vou dar a volta. Vou tentar dar a volta, né? Na verdade. Tô ouvindo barulhinho ali, ó. Aqui, ó. A pessoa fez aqui. Você, amigo. Vem aqui. Vem cá, moço. Moço, corre não, moço. Peguei mais um. Nossa, o que esse moço tá fazendo? Tá perdido, né? Coitado. Aê. Uhul. Vamos lá, gente. Vamos lá, que a gente não pode desistir. Os caras fizeram muita missão. Sério. Muita missão. Te Amá. Não faz isso, Tia Má. Não faz isso, Tia Má. Eita, Tia Má. Não faz isso. Deixa esse bolo aí, minha senhora. Como assim? Deixa esse bolo aí, minha senhora. Eu quero comer esse bolo. O bolo tem que ficar ali. Não pode... Ah, a pessoa tá ali, ó. Então, ó. A pessoa colocou o bolo ali e ela tá pelas redondezas. É verdade. Ó. Aqui, ó. Acabei de ver. Não corre, não. Não corre, não. Não seja desagradável, minha senhora. Corre! Vou colocar uma armadilha ali, ó. E você não vai escapar, minha querida. Senhora, pensa que a senhora vai escapar. A senhora está muito enganada que eu estou chegando. Banana do mal está che... Nossa, mas já, gente? Já vai abrir as portas? Vocês estão de brincadeira comigo. É claro. Nossa, galera. Vem cá. Vem cá. Socorro! Uhul! Tem mais alguém que não tá perdido aí? Não. Galera, só uma conseguiu sobreviver que tava muito perto da porta. Eu nem vi ela, pra falar a verdade. Hehehe, boy. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, maravigou, de se inscrever no meu canal, e no canal da Tia Má, que está aqui do meu lado, e Tio. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto